Fala galera, aqui é o Abbott e bem-vindos novamente a Slither, esse jogo que não é slither.io, porém é bem parecido, só que com minhocas gordinhas e fofinhas. É um jogo que eu já trouxe para o canal, vocês gostaram demais e eu resolvi trazer novamente. Seguinte velho, para você mudar a cor da tua minhoca é só você vir aqui e escolher a cor que você quiser. Você pode adicionar cores, quanto também você pode deixar uma cor só. Como eu adicionei, eu vou colocar a cor amarela aqui para ser a quarta cor da minha minhoca. Beleza, então minha minhoca vai ser verde, vermelha, azul e amarela. Aqui embaixo é o lugar que a gente recebe nossos prêmios, que a gente ganha durante a partida. Pega um, deixa eu pegar esse outro aqui e pegar esse outro aqui. Juntando os prêmios, a gente vai liberando os hatches madeirões que a gente usa na cabeça. Eu só tenho esse boneco e vou usar ele. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Se você quer jogar esse joguinho madeirão, ele está na descrição, é só descer na descrição e achar o link para você jogar ele. Bora dar um play e bora jogar e tentar ficar em primeiro lugar. Foi lá, olha essa minha minha aqui, que madeirona, velho. E o legal desse jogo é que ele é lisinho, lisinho, ó, não dá lag, não dá nada. É bem leve, porém é muito divertido. Vamos tentar eliminar alguém aqui já, velho. Eu quero crescer. Eu quero crescer, boa! Eliminei a pequenininha, vamos pegar toda a massa. E, nossa, coisa como aí? Caraca, velho. E você, gigantona? E, nossa, gigantona, ele... Não, 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 nossa, cuidado! Caraca, velho. Ó, não pode bater na borda, se bater na borda a gente morre. E eu já estou em sétimo lugar com a minha minhoquinha. Só cuidado para não morrer. Abut, você não pode morrer nesses joguinhos assim, cara. Você só joga esses jogos e você vai morrer. Olha o tanto de massa, vamos pegar toda essa massa, cuidado para não morrer. E já estou em terceiro lugar. Estou pegando aqui, mano. Tomara que eu libere outro chapéuzinho maneirão, cara. A boquinha não dá para mudar, é só o chapéuzinho mesmo. Todo lugar que eu vou, tem um monte de massa. Deixa eu circular a Ana. Dá licença, Ana. Dá licença, Ana. Ô, Ana, sua espertinha. Deixa eu tentar circular, Ana. Deixa eu tentar se circular! Consegui! E agora? O que você vai fazer, Ana? Só não pode me matar, né? De resto, você pode fazer o que você quiser. Ana está desesperada. Não sabe o que faz da vida. Quanto eu estou circulando ela. Bate logo, Ana. Bateu e vou pegar toda a massa dela. E continuar em terceiro lugar. O que é isso? Cadê? Cadê o primeiro lugar? Tem mapa? Não tem mapa? Onde que eu acho o primeiro lugar? Ó, esse está grandão. Eliminei, eu ganhei ele para trás. Cuidado! Eliminei! Eliminei! Boa! Deixa eu pegar aqui primeiro. Caraca, eu eliminei o gigantesco. Peguei toda a massa dele. Boa demais. E você, Mackenzie? Circular ele, tá vendo? Igual a gente fez com a Ana. Ó, estou em segundo lugar. Se eu eliminar esse amiguinho aqui, eu acho que eu fico em primeiro. Ó, mas ele é esperto, fio. Cara, não é besta não. E você, cara? Sai daqui. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou enganar ele. Não! Eliminei um. Sem querer ainda. Só porque eu vou enganar o cara aqui, velho. Deixa eu tentar enganar ele aqui, ó. Eu estou muito pequeno para isso, cara. Deixa eu tentar eliminar ele do jeito certo. Sem frescurinha. É eliminado. E, mano, ainda não estou... Nossa, o primeiro lugar está muito gigantesco. Preciso comer muita massa para conseguir chegar no primeiro lugar. Só que eu já sei, cara. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou eliminar o primeiro lugar. E pronto. Cadê? Vamos achar o primeiro lugar? A gente... Será que é esse? Não é esse. Mas esse é grandão também. Eu quero achar o primeiro lugar, galera. O mapa é grande demais. Cadê? Olha o tempo de massa. Esse é o ok, ó. Esse cara está em quarto lugar. É um cara que vale a pena eliminar. Caraca, tem muita massa. O jogo está dando até lag já. Parece que o jogo é pesado. Nossa, o tempo de massa. Alguém vai morrer aqui. Alguém vai morrer aqui. Alguém vai morrer e morreu. Ok. Vamos pegar toda a massa dele. Ó, estou chegando perto do primeiro lugar. 5.600 pontos já. Vou pegar toda essa massa. Será que eu eliminei o meu amiguinho aqui embaixo? Não. Alguém bateu no meu corpo. Estou em primeiro lugar porque o primeiro lugar morreu, velho. Boa demais. Agora não tem ninguém perto do meu tamanho. Vou tentar eliminar esse amiguinho aqui, ó. E você, amiguinho... Ai, ai. Nossa, quase. Não vai morrer a boot. Pô, agora eu vou enganar ele, galera. Fazer ele ficar encurraladão aqui, ó. Fazer ele ficar encurraladão aqui, ó. Quase, cara. Tem que fazer mais fininho. Aí. Tem que fazer uma trepe pro teu inimigo. Olha lá. Vocês viram como que mata o inimigo circulado, cara? Tem que fazer uma trepe pra ele. Você tem que fazer ele entrar no cano. Quando ele for virar, ele bate e morre. E já estou com quase 7 mil pontos. E, galera, mano, se você quer ajudar, se você gosta do canal, desce aqui embaixo, deixa o like no vídeo. Vai durar dois segundos aí, você vai ajudar muito o canal. Então deixa o like no vídeo, velho. Dois segundinhos, você ajuda muito o canal. Agora eu vou eliminar esse gigantesco aqui. Vou pegar essa massa. Nossa! Caraca, morreu muito gigantesco aqui. Eu estou quase 10 mil pontos. 9 mil pontos. Esse, 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 esse. Ah, não. Eu vou eliminar esse cara aqui. Ele tem uma skin muito massa. Será que se eu eliminar ele, eu ganho a skin dele? Quase que ele me eliminou. Mas eu vou chegar a 10 mil pontos. Caraca, os caras comeram toda a massa que eu ganhei dele. Vou chegar a 10 mil pontos. Cheguei a 10 mil pontos. Olha aqui. Eu não tenho que circular outro amiguinho ou não? Posso tentar circular outro amiguinho. Opa, caraca. Quase que eu bati. Nossa, um tanto de massa. Aqui. Os dois. Os dois vão. Vou eliminar os dois. Eliminei um. Vou pegar toda a massa aqui. Já vou virar aqui. Agora eu vou enganar ele. Deixa eu pegar toda a massa aqui. Nossa, tem muita massa aqui, velho. Eu vou tentar diminuir o círculo. E agora eu vou enganar ele, velho. Agora ele vai entrar ali e vai morrer. Nossa. Entra aqui, amiguinho. Entra aqui, amiguinho. Entra ali. Entra ali, entra ali, entra ali. Ô, louco. O cara é mais esperto. Consegui eliminar. Já estou com quase 12. Ô, louco. Está morrendo todo mundo. 12 mil pontos. Se eu circular esse gigantesco aqui. Ai, clássico, velho. No. Eu fui arriscar demais. Eu fui arriscar demais. Vacilei e morri. Mas agora a gente vai ver se a gente liberou outros hatches, outras coisinhas maneironas. Vamos pegar aqui meus prêmios. Beleza. Vamos pegar aqui meus outros prêmios. Caraca, é difícil. É difícil demais conseguir liberar esses hatches aqui, velho. O que é isso? Não ganhei nenhum. Tudo vermelho. Um vermelho mais forte e os outros vermelho mais fraco. Olha que legal que ficou, velho. Ficou muito maneirona. Vamos jogar um pouquinho aqui e vamos tentar eliminar todo mundo dessa minha nova skin. Eu queria mesmo ter conseguido um novo hatch, né? Um novo chapéuzinho. Só que... É difícil. Está meio bugado. Se a gente tentar eliminar o primeiro lugar. É bom estar pequenininho para eliminar os grandão, cara. Olha que esse cara está gigantesco, velho. Onde será que está a cabeça dele? Não, mas ele já morreu. Agora eu não posso. Eu vou ter que pegar toda a massa dele. Ah, que que é isso, velho. O cara já morreu. Cadê os gigantes? Já estou em segundo lugar. O cara que morreu era muito gigantesco, velho. Galera, é o seguinte. Eu quero saber se você é um inscrito maneirão que assiste o vídeo até o final. Então comenta aqui embaixo nos comentários se você assistiu o vídeo até aqui. Minhoca gordinha. Minhoca gordinha. Só isso. Eu vou saber que você assistiu o vídeo até aqui. E vou dar um super like no teu comentário. Vocês vão ver eu eliminar essa minhoca gordinha aqui. Ó, assim é difícil, cara. Para você eliminar mesmo mais fácil, tem que fazer a nossa trap maneirona. Você faz assim, ó. Agora fica vendo. Ele vai entrar ali. Caraca, estou muito grande. Ela vai entrar ali. Entra ali, amiguinho. Entra aqui, amiguinho. E foi eliminado. Já estou em primeiro lugar com a minha minhoca gordinha. Ó, eu cheguei a 11 mil pontos. Olha que massa. Ah, só porque você é massa eu vou ter que te eliminar, meu amiguinho. Aqui, ó. Fica vendo, galera. Entra lá, cara. Entra lá. Entra lá. Assim, 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 assim. Ele vai morrer. Ah, boa demais. Eliminei. Olha que skin maneirona é essa. Você, amiguinho, é o escolhido. Você é o nosso escolhido. Vou te perseguir até te eliminar. Aqui, ó. Calma aí, galera. Fica vendo. A nossa trap. Ah, louco. Mas a minhoquinha resolveu entrar no meio de mim aqui. Vou eliminar mais um. Terminei oito nessa partida, hein. Ó, o cara é esperto. Vamos dar uma apertadinha nele aqui. Deixar ele bem louco aqui, ó. Já se lascou, já. Já se lascou, já. Vai morrer. Agora eu vou acelerar. E vamos fazer a trap dele aqui. Agora você vai, amiguinho. Você vai entrar lá, né. Ah, seu esperto. Boa demais. Consegui eliminar ele. Deixa, 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 deixa. Deixa muito like que ajuda demais o canal, cara. Um segundinho. É só clicar no like lá que você já ajudou muito o canal. Que isso, cara? Entrou na minha frente. Ah, lascou. Lascou, lascou. Que isso? Ah, vou circular dois. Morreu um. Ah, não. Esse cara aqui precisa ser eliminado. Esse cara aqui quase me eliminou. Como assim, velho? Ah, mano. O que aconteceu? Eu não vi. Eu acho que a minha equipe pequenininha nasceu no meu meio e me eliminou. Eu não acredito nisso, velho. Esse jogo tem esse bug da mioca nascer na tua frente e você ser eliminado. Eu não acredito nisso, velho. Deixa eu ver se eu ganhei alguma coisa aqui. Liberei isso daqui. Deixa eu ver se eu liberei algum hatch. Tá bugado. Galera, se você gostou desse vídeo, deixa muito like. Se inscreva no canal. Me siga nas redes sociais. Aquele abraço. Valeu e tchau.